Galera, é o meu primeiro álbum. Vocês não tem noção como eu queria esse álbum, galera. Vamos abrir, galera. Eu também queria. Caramba, é bem difícil pra mim. Ah, na boca. Caraca, o catar... Vocês acertaram. Gente, o meu pai acertou. Eu queria o de capa mole e eu queria bem dessa cor. Eu queria mesmo dessa cor. Galera, olha que eu quero muito abrir. Essa se ele mandou. Obrigada, tá, Babau? Amanhã vou lá, tá? Tá bom. Tem figurinha dourada. Já pensou se virar a dourada do Neymar? Ah, tomara. Vale nove mil reais. Eu sei. Olha, galera. A gente ganhou... Acho que é da Polônia, gente. Se eu não me engano. Esse é daqui, galera. O Jacob, sei lá. Mother. Ah, Jacob, meu irmão. Sim, eu ganhei também aqui. O da Polônia também é o... O Ojo 7. E aqui, galera. Ganhei um do Neymar. É, uma dourada. Tem uma dourada aqui. Tem uma dourada? Uma figura dourada, galera. Do Japão, galera. Olha isso. Uma figura dourada do Japão. Olha isso. Uh, caramba. Uma dourada do Japão, galera. Muito top. Ó, agora vamos ver as figurinhas. Aqui, todas que vieram. Já tô botando aqui. Tá. Guarda aí. Tá bom. Tá. Tem coisa pra caramba pra falar. Quarenta figurinhas aí, velho. Sério? É. Sério? Minha. Tem outra dourada aqui, ó. Caramba, tô ganhando muita... Não! Da Itália. Da Itália. Galera, eu pensei que fosse no Brasil, mas eu gosto da Itália. É muito legal. Tá. A gente ganhou um... Ó, tem um aqui, galera, da Coreia do Sul, que eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, galera, da Coreia do Sul. Tem um aqui da Coreia do Sul. Cadê, galera? Galera. Então, aqui, galera. Ele é um da Coreia, mas esse não é o meu preferido da Coreia. Mas eu gosto dele, galera. Mas então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui pra o vídeo não ficar tão longo, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra me trazer um vídeo. Eu colando as figurinhas no meu álbum da Copa, galera. Então, deixa muito like. Muito like, galera. E se inscreve no canal. Falou, galera. E se inscreve no canal.